na área da décima nona legislatura. E três de dois mil e vinte e um. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O veto 33 de dois mil e vinte e um, turno único, referente à proposição de lei número vinte e quatro mil novecentos e sessenta, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de dois mil e vinte e dois. Autoria, governador do Estado. Designo relator da matéria, o deputado Cássio Soares. Indago ao nobre deputado de se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Cássio Soares. Aparecer sobre o veto número trinta e três de dois mil e vinte e um, referente à proposição de lei número vinte e quatro mil novecentos e sessenta de dois mil e vinte e um, governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere, o artigo noventa, inciso o oitavo, combinado com o artigo setenta, inciso segundo a Constituição do Estado, opôs o veto parcial à proposição de lei número vinte e quatro mil novecentos e sessenta, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de dois mil e vinte e dois. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número 171 de dois mil e vinte e um, publicada no Diário do Legislativo de quatro de maio de dois mil e vinte e dois. Constituída essa comissão nos termos do artigo duzentos e vinte e dois, combinado com o artigo cento e onze, inciso segundo o regimento interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir o parecer. Conforme a mensagem, os órgãos afetos ao objeto da proposição, entre os quais a Advocacia-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, manifestaram-se favoravelmente ao veto do artigo dezessete, inserido por meio de emenda parlamentar que estabelece, fontes de recursos que devem custear as despesas do Instituto de Previdência de Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, cobertura do déficit nas despesas com saúde ou nas previdenciárias por meio de recursos ordinários, obrigatoriedade do repasse ao IPSM da contribuição patronal prevista na Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990. Por sua vez, o Governador do Estado alegou com base no parecer da Advocacia-Geral do Estado nº 16.182, de 2020, que as disposições constantes na Lei Federal nº 13.954, de 2019, determinam que a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade não tem natureza contributiva, razão pela qual não há mais que se falar na existência de contribuição patronal prevista na Lei nº 10.366, de 1990. Além disso, o artigo objeto do veto seria inconstitucional, pois viola a competência da União para tratar da matéria. Após a análise de tais razões, entendemos que os argumentos do Governador não devem prevalecer. O dispositivo, no entanto, deve ser interpretado conjugadamente com o disposto no artigo 42, parágrafo 1º, e 142, parágrafo 3º, inciso 10º, da Constituição Federal, que outorga aos Estados a competência para disciplinar o ingresso na Polícia Militar, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares. Trata-se dos artigos 24, a linha A, 24, a linha J, da referida Lei Federal e, em especial, o artigo 24, a linha D, o qual dispõe expressamente que lei específica do ente federado disporar sobre aspectos da inatividade dos militares estaduais, vedando-se a ampliação de direitos e das garantias estabelecidas na Lei Federal de caráter geral. Ademais, o artigo 24, a linha D, corrobora a tese de que a contribuição patronal devida pelo Estado nos termos do artigo 4º, inciso 2º, da Lei Estadual nº 10.366, de 1990, adequa-se ao novo regime jurídico estabelecido pela inatividade militar. O referido artigo dispõe que o sistema de proteção social dos militares, dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos como saúde e assistência e sua forma de custeio. Em outras palavras, os Estados poderão, mediante lei específica, regular seus respectivos sistemas de proteção social, sendo expressa a possibilidade de o mesmo instituir sua forma de custeio. Trata-se, portanto, de hipótese muito diversa da instituição de contribuição patronal ou mesmo da manutenção de sua cobrança após a edição da Lei Federal nº 13.954, de 2019. Sendo assim, senhor presidente, em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto nº 33, a proposição de lei nº 24.960. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que discordem do parecer do relator se manifestem. Está aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos. Tem mais. Obrigado. 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 Obrigado.